Vamos entrar no nosso bloquinho da fofoca? A gente já vai falar pra outra energia. A gente vai abrir outra energia. Tite, no final, a gente sempre tem um bloquinho da fofoca e a gente fala amenidades. Ai, é bom pra... Vai do dia, pegar um serpurgiado. Exato. Quer um exemplo mais claro do Brasil que a gente vive? Do que tudo que tá acontecendo aqui? Mas é isso, dá... Vê um discurso horroroso, é... Ah, esse gatinho aqui tá muito fofo no celular. A gente precisa, né? É, exato. Então, a gente fala só amenidades, só coisas completamente irrelevantes que a gente gostaria de saber dos nossos convidados. E a primeira delas é se você entraria no BBB. Ai, me perguntam isso direto. Bom, eu não consigo nem pensar, assim. Tipo, ai, você iria pra Marte. Agora, nesse momento, eu sou contratada da Globo. E... Não é? Não dá, mas... E também, nesse momento, eu fico cinco dias longe do meu filho. Eu entro em desespero absoluto. Então, não iria por esse motivo. Mas eu participaria de reality shows, sim. Mas reality shows, talvez um pouco mais específico, sabe? O... A sobrevivência? Então, deixa eu falar. O meu namorado, eu tô dando vontade de morder isso aqui. Eu sou obcecada no Largados e Pelados, né? E sobreviver Casas lá do Multishow também. Eu adoro programas de sobrevivência. Eu seria a pessoa que desistiria na van, assim. Ai, mentira! O ar-condicionado não tá na temperatura. Não, tô brincando. Não, eu... Assim, zero. Todo mundo que me conhece fala que no Apocalipse, assim. Você é a primeira a ser deixada pra trás. Eu falo, não, gente. Eu faço um... Eu sei, dou o lar. Eu aprendo a fazer parto. Vocês vão precisar de mim. Eu sou educadora. Você tem conhecimento pop. Você pode reconstruir a cultura pop depois do Apocalipse. Não, eu cuido das crianças. Eu tô estudando disciplina positiva. Sei lá, me ajudem com isso, assim. Né? Comunicação não violenta. Só com crianças. Certíssima. Pra adulto, não. Então, é. Alguns adultos não tem como, né? Mas pro BBB, eu não iria. Pra algum programa de reality mais específico, eu iria. E o meu namorado, ele se inscreveu duas vezes. Ficou largados e pelados. E aí, agora, ele tava pescando, porque ele faz fly fishing. Ele cozinha, faz um monte de coisa. Ele é bem da natureza. Mas ele tava falando com o parceiro de pesca dele. E aí, ele falou que é gentil. O nome dele é gentil. Gentil Nascimento, um beijo. Meu amor, te amo. É... O que você vai levar pro Largados e Pelados? Uma bombinha de asma e um lençol elétrico. Porque chega, tipo, cinco da manhã, ele fica... Ai, meu Deus do céu, tá muito frio. Tá muito frio. Tipo, com cinco edredons em cima. Vai pro Largados e Pelados. Com certeza. Vai pro Largados e Pelados. O importante é sonhar, né? Com as possibilidades. Mas ia ser o máximo ver aquela bundinha borrada na TV. E teve o Largados e Pelados casal, né? Vocês podiam estar juntinhos. No Multishow tem o Se Sobreviver. Exato. Nossa, gente, com certeza a gente não ia sobreviver. Eu queria ver essa nova faceta de Titi Miller. A próxima, Titi, é... Você manda nude? Eu já mantei nude. Mas, assim, sabe que eu fui... Eu tive o meu celular roubado no... Ai, foi super noticiado isso e tal. Inclusive, foi muito engraçado. A gente não pode nem ser assaltado dentro de um táxi. Que é... Ah, agora pega pra adotar esse ladrão que roubou teu celular. Exatamente sobre isso que a gente tá falando. Porque, na verdade, eu fui fazer um alerta. Que eu tava dentro do táxi. E a taxista não tava usando a máscara. E aí, eu pedi pra ela colocar. Ela não tinha. Fiquei com o vidro aberto. Porque na semana, meu filho tava com a virose. Morro de medo de pegar a virose em cima de vir... Ai, gente, vocês não tem ação. Ser mãe é um caralho. E... E eu... Meu Deus, ó. E aí, eu tava com o meu celular aberto. E eu tava fazendo um pix. Nossa. E aí, passou um cara de bicicleta. E ele meio... Ele deu meio que um... Porque a reação que eu tive foi puxar o celular de volta. Aí, ele deu um peteleco meio assim. Ele deu meio que um... Sabe? No meu queixo. E levou o meu celular com a tela aberta. Nossa. Eu pensei, gente, tá. Esse cara, ele... O... A bloqueia... Ele vai bloquear a tela. Ele não vai conseguir acessar a minha conta. Porque a conta é mais complicada. Já vou agora avisar a minha gerente. Mas e os nude de grávida? Que não é nem nude, assim. De tipo... Gatinha que eu tô mandando. É assim, ó. Toda aquela postura errada pra ver um peito muito maior que o outro. Porque eu fiquei lactando há três meses de amamentando num peito só. Então, era tipo um silicone em um peito só. Meio que pra fazer as fotos de registro. Tipo, meu corpo tá sem agora e tal. De calcinha, assim. Tipo, o mamilo vai escurecer. Os nudes que eu não gostaria que vazasse, sabe? Que não entendi. Mas aí eu fiquei pensando assim... A sociedade mudou um pouco, né? Então, acho que os portais de fofoca e tal... Não vão. Eles iam ter tanta empatia com essa pobre dessa mulher que tá ali na frente do espelho de pijama. Que não vão ficar... E assim, pra site pornográfico, a coisa não ia com certeza. Os pensamentos, né? Depois do roubo. Aí eu pensei... Ai, tá. Tudo bem. Deixa eu bloquear aqui. Aí ficou o alerta de um golpe. Que na verdade é o golpe do desbloqueio da tela. Que começaram a me ligar no número da Irlanda, falando... Encontramos um aparelho vinculado a esse número. Porque eu já tava com outro aparelho em outro chip. O chip em outro aparelho. Para receber a localização, digite o número do seu desbloqueio de tela. Aí eu... Ai, querida! Nossa, mas como que eles descobriam o seu novo número? Mas como eles descobriam o seu novo número? Não, é o mesmo... Não, é porque era o mesmo número, só mudou o chip. É um esquema de hack, que depois, quando eu postei, eu recebi várias DMs de amigas falando... Aconteceu comigo também! Meu Deus! Aconteceu comigo também, não sei o quê. Desativa o Find My Phone. Porque eles não estão conseguindo vender o teu telefone ou usar sei lá o quê. Então, eles vão ficar te extorquindo e vão ter acesso às coisas tuas e tu... Que é uma pessoa pública, pelo amor de Deus! É, tipo, apague em tudo. Desativa o Find My Phone. Eu falei, tá bom, já fiz isso. Beijo. Foi aparelho. E é isso. Pelo menos protegida com os nudes de grávida. E, ah, eu super adotaria, sim, esse cara que me... Aliás, eu estou refugiando ele na minha casa também. Ah, vamos tomar no cu. Ai, Deus do céu. A gente ficou com o programa inteiro não falando no cu, eu mandei tomar no cu agora. Ah, mas vá, expressão popular, que a gente vai mudar em breve. É isso. A próxima é a sua diva pop preferida. Ai, eu posso... Assim, não... Eu estou com várias divas pop do momento. Eu acabei de tatuar a Lannis. Free but focus. Ah, não. É a diva pop. Mas eu acho que Madonna é atemporal. E a Madonna, ela está... Ela... Cada, né, década, ela quebra um tabu a mais, assim. Então, ela... Com a... Ela sendo uma mulher da idade dela, se colocando do jeito que ela se coloca. Está sendo muito importante para... Eu acho que, né, a gente foi... A gente cresceu vendo a Madonna sempre romper muitos tabus. E esse é só mais um deles, assim. A minha diva pop. E é a que eu mais escuto, de fato. Justíssimo. O Bad Sam Stories, eu acho que é um dos meus discos favoritos da vida. Justíssimo. Está ali com o Diva Depressão, então. Exato. O item fútil... Essa é a última. O item fútil mais caro que você já comprou? A bosta daquele negócio de... Não, mas o meu namorado vai vender aquela merda. Aquele robô de aspirador de pó. Olha aqui, ó. Eu sei que agora eu vou receber hate. Agora eu vou receber hate. Agora o assunto é sério. Agora o assunto é sério, porque tem os fandom do robô de aspirador. Não, não, não. Não, pior que eu fico na dúvida se ele é bom. Porque ele parece revolucionário, mas a minha casa é cheia de buracos. Não, esqueça. Esqueça. Eu comprei esse negócio caro. É, é o Dair Fryer. Aqui é o Dair Fryer. Aqui é o Dair Fryer. Mas, né, a gente começou a ter várias necessidades na pandemia de gazettes. De casa, nossa. Quem não tinha limpado o banheiro que precisou fazer tutorial de faxina? Mas, enfim. Não foi o meu caso, tá? Porque eu morei muito tempo em situações assim. Quando eu morava em Porto Alegre, numa semi-república. Enfim. E aí, vai comprar o robô. Vai comprar o robô. Meu namorado me enfiou na cabeça, compra a porra do robô. Comprei. E o negócio fica picando a cabeça nos brinquedos do meu filho. Que é sempre um caos, aquela sala. Que assim, é tipo uma explosão de Lego com tudo que você pode imaginar. E eu, ai, tem um ódio desse robô. E aí, a Miriam. A Miriam, que trabalha lá em casa, é maravilhosa. A gente fica... Nós duas nutrindo ódio pelo robô juntas. E ele andando pela casa, como se nada. Não, ele fica entalando nos... E aí, o máximo que acontece é o Benjamin ficar apertando até ele semi-pifar. E aí, ele entope de bolinha. E tem uma caixa de areia no meio da minha casa. Tem uma areia meio fake, assim. Que é umas bolinhas de sagu. Ele fica engolindo esse negócio. Tem uns troços. Vocês estão batendo ele aos poucos. É, aí eu falei pro meu namorado. Pega esse negócio, vende. Envia onde você quiser, no seu orifício favorito. Tira esse negócio da minha casa. Porque foi, de fato, acho que uma das compras mais caras e inúteis. Ai, obrigada pelo conselho. Mas eu posso dar um conselho de uma compra cara. Mas uma cara muito satisfatória. Uma compra muito satisfatória. Não é uma publi. Mas, eu não vou falar a marca. Mas existem... Existe agora toda uma nova geração de mulheres. que vai, de fato, desistir dos homens. Porque... Por causa do advento do sugador clitoriano. Ah, sim. É isso. É sobre. Investir em gades que valem a pena. Exatamente. Nos tempos atuais. Exatamente. Eu amei, Titi. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Ah, eu amei também. Foi incrível. Passou voando. É, eu amei. Foi muito legal. Ai, foi tudo. Foi pop e foi militância. Foi esperança. A gente passou por muitos momentos dessa história. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Obrigada, Marcia. A Dia Estúdio tá aberta pra você. Sejam bem-vindas. Ai, vamos. Adorei. Sério. Bora. Acho chique isso. Fechou, firmou. Muitíssimo obrigado também, Nátaly, por estar aqui hoje. Foi incrível. Gabi, tire mais folgas, querida. Começa assim, né? Eu cubro, eu cubro. Você que acompanhou aí, muitíssimo obrigado por ter acompanhado toda essa entrevista. A audiência foi crescendo sem parar até o final do programa. Muito obrigado. A gente tá disponível em todas as plataformas de áudio aqui no canal da Dia. Também tem um canal de cortes com os melhores momentos. E nas redes sociais, TikTok, Quai, Instagram. Instagram começou agora, inclusive. Então acompanha a gente. Até a semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.